Uma parte da guarnição está aqui na frente dos senhores, foi justamente a guarnição que atendeu a ocorrência, se preocuparam com o tempo é forte, se preocuparam com a questão de minimizar as perdas, não é só a salvaguarda de vidro, mas também do patrimônio. Então a gente abre a fala para os senhores e o pessoal é esse que está na corrente. Bom dia e senhores, meu nome é Sócrates Contreras, eu sou sócio-proprietário e conselheiro do Trenço Futebol Clube. Estou aqui representando o conselho, bem como o nosso amigo Paulo Guimarães está aqui representando a diretoria executiva do Trenço Futebol Clube. E o que nos traz aqui hoje é para expressar nossa gratidão a vocês que estiveram nessa ocorrência, se eu não me engano faz 15 dias esse sábado que passou, um início de incêndio na loja do Trenço Futebol Clube. Graças a vocês e a imediata atitude de vocês, os danos foram os mínimos possíveis. Então eu estou aqui no nome do conselho para trazer esse brinde para vocês, esse presente, expressando nossa gratidão. A vocês do Trenço Futebol Clube, que fica aqui na Câmara, nós muito obrigado, muito obrigado mesmo, nossa gratidão. E espero que vocês gostem do mesmo, que gostem do senso. A faculdade da palavra é o amigo Paulo Guimarães, que é a espécie da executiva. É, meu nome é Paulo Guimarães, está vendo as palavras do amigo Baduzinho. Vocês foram super profissionais, como sempre, a gente sabe que o Trenço Futebol Clube é uma profissão, vocês foram muito competentes, ágeis e evitou um dano maior. Até a lei do seu, o terno de um edifício poderia até ter se amastrado mais ainda, né, que eles sejam. Mas graças a Deus, com a competência de vocês, a capacidade, evitou um mal maior. Obrigado e para vocês uma pequena lembrança como, né, uma forma de agradecer.